Vem pra cá, João Viola! Opa! Ei! Tá vente! Oi, André! Ah, vem que você tá aqui! Você tá chique demais! Ó, chique no último! Muito caro, amiga! Olha só! Obrigada, João, que você tá aqui! Eu te agradeço pelo convite, tô feliz demais pela oportunidade de estar com essa gente querida, né? E levando a nossa mensagem. Bom demais! Melhor que isso, só dois isso, né, André? Só dois isso, né, João? Eu adoro o João, adoro o jeito do João cantar, amo todas as músicas do João Viola, Gosto de todas, uma que todo show você vai fazer, você tem que cantar, né? É! Aquela, todo show você tem que cantar. Até a Maiara e Maraíza cantam, bom, todo mundo já regrava essa música. É, o Sebaqueiro, o Maiara e o Maraíza, o Leonardo, o Conta Pia, o Leonardo, né? Graças a Deus! Duzentas regravações já tem. Nossa, João Viola! É, já paguei metade das contas. Já pagou, ai que bom! Agora empresta pra nós, né? Tudo é possível pra aquele que crê. É verdade, e a gente crê, né, João? O João, o João é amigo, adoro o João Viola, adoro todas as suas músicas. Eu falo desde pequenininha, mas aqui, o João, eu falo desde pequenininha, que ele também começou pequenininho, né, João? Então vamos cantar, depois a gente conversa mais. Eu fiquei feliz de ver você interpretando a minha música com o doutor Miguel e o João Viola, você e o Doutor Miguel, ficou lindo, né? Ah, eu amo essa música, só sei amar você, só sei amar você. É a composição do João Viola e do doutor... E arranja de quem? Ah, adivinha, de quem? Adivinha? Arranja de quem, gente? Quem, quem, quem? Quem que é o arranjo? Tá ali, sentado. Do de Carlos. Tá sentado todo bonito ali. O nosso maestro. Não, o de Carlos não falha uma, né? Não, puxa, amiga. A música é maravilhosa. É maravilhosa. Eu só sei amar você. Eu só sei amar você. Pronto. Vamos cantar, então? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Aí, Maria José. Quanto mais o tempo passar Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Quanto mais você me abraçar Quanto mais você me abraçar Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não Teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu vou te amar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu vou te amar Obrigado, gente Agora eu vou cantar uma música nova pra vocês A gente gravou essa música recentemente Graças a Deus Os amigos do Brasil tocando aí nas rádios E chama-se Quem Será? Depois nós vamos cantar mais sucesso daqui a pouquinho Vamos lá então Quem Será? Quem Será? Quem Será? Quem Será? Quem espera por mim? Quem será? Quem será por quem eu também vou vivendo assim A esperar Quem será que espera por mim? Por quem dia e noite sem fim Eu vivo a sonhar Quem será por quem eu também vou vivendo assim Quem será por quem eu também vou vivendo assim Quem será por quem eu também vou vivendo assim Quem será por quem eu também vou vivendo assim Quem será, quem será, quem será Minha doce paixão Quem será, quem será Por onde andará, quem vou entregar O meu coração Quem será, quem será por mim Porque um dia e noite sem fim Eu vivo a sonhar Quem será, quem será Quem será Quem será, quem será Quem será Ai meu Deus Quem será, Andréia Quem será Quem será Ei Maria José, quem será Quem será Maria José Que está sempre aqui com a gente É sempre nos prestigiando É verdade É uma delícia estar aqui no Feijão de Corda Nossa, nem fala A gente come tanto aqui, né João Deus me livre Nosso amigo Valdir, né Isso Esses amigos todos Que nos prestigiam Verdade Todos os atendentes aqui O pessoal tudo Tudo maravilhoso A gente sente em casa, né Além da delícia Do sabor, né Da comida maravilhosa De tudo Atenção De tudo A polenta A mandioca A carne seca Escondidinha Já comi escondida É tudo de bom, né É melhor que bom É bom demais Ô João, me fala Deixa o seu contato aí Para o pessoal No Google Põe no Google lá, João Viola Põe no Google, João Viola Opa, deixa aqui Põe no Google Obediando, desculpa Mas aí, Obediando Mas é melhor no YouTube Nós temos mil vídeos lá Isso Nós estamos com 120 mil inscritos E as músicas antigas As músicas novas Estão todas lá no YouTube E tem Spotify, Deezer Todas as plataformas Está em todas as plataformas aí Está tudo lá Que é ótimo, né E eu tenho muito a agradecer Aos internatotas, né Pela quantidade enorme De visualizações Nos nossos vídeos Isso Tem dia De a gente ter Só num dia Mais de 100 mil visualizações Só num dia, né Olha que chique, gente Está bom demais É música boa, né Coisa boa Tem que ouvir, né Né, João Vamos mandar um abraço Lá para o Rosito Rosito de Paula Rosito de Paula Meu parceiro Ele regravou agora A música Mundo Novo Nossa, ficou lindo Você viu Ele é uma pessoa maravilhosa Um parceiro incrível Eu tenho o maior respeito O maior carinho Verdade Eu amei Ficou muito bom, viu, Rosito Adorei Falta aí eu gravar também Ah, é Faça amor, né O João Viola é ótimo Ô, João, está fazendo bastante show, né Você sempre te vejo em todos os lugares Graças a Deus, André Os amigos vão convidando, né E nós vamos cumprindo a nossa missão Com muito amor e com muito carinho Verdade Vamos cantar mais, então Vamos cantar mais 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 Poder sentir teu corpo junto ao meu Pintar um mundo só para nós dois Ser feliz e não mais pensar No que virá depois Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus Faz de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Em cada gesto meu de merecer Me abrigar Sob essa luz Do nosso bem querer Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus No céu azul No céu azul Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Obrigado, gente! Maravilha! Vamos que vamos, é tão gostoso poder estar num programa que tem realmente uma marca fortíssima, comandado pela nossa irmãzinha Andréa Bertrini, Carlos Bertrini, e receber esse carinho em todos vocês. Então vamos cantar mais! Simbora! Simbora! Ai, Raimundo! Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente, então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais Seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Adoro Ai, que ótimo Eu amo essa música, tem todas, né? A nova também, maravilhosa, hein? E aqui o Bediã, ó E o Bediã só, né? Detornando tudo Quebrando tudo aí É, esse é o artista, acompanha tudo e todos E canta E canta Canta bem, né? Canta muito Ele só fica assim meio perdido Que eu falo, bom, vai tocar samba, vai tocar romântico Tocar... Ele tá preparado Ele humilhou nós um pouquinho aqui, né? Com tanto talento, né? Mas eu falei, eu vou lá Por isso que eu deixo ele último Eu deixo ele último Nossa, eu falo Se ele canta primeiro, eu tô perdida Nem programa apresenta Tem que usar Tem que usar dessas artimanhas aí, né? É verdade, não é? Não brinca não Entre nós dois aqui, né, André? Verdade, não brinca não, né? Ai, João, que bom ter você aqui mais uma vez Você sabe que Quando você me convida Você não imagina o meu coração se anjo de alegria Que legal, João Eu tô feliz porque receber todo esse carinho Essa energia tão positiva Obrigada É que faz com que a gente consiga cumprir a nossa missão É verdade É a força que a gente precisa E você é um ídolo inesquecível, né? Opa, eu... Não é verdade? Eu sou suspeito de falar E o João é maravilhoso Adoro o João Ai, ai, ai Que bom, João Ter você aqui Cantando com a gente E esse é Dom Mais um Dos mais que virão por aí Pra gente estar junto novamente cantando E vamos cantar mais? Vamos cantar mais Vamos cantar mais um pouquinho Um, dois, três e já Vamos lá Vamos relembrar o meu primeiro sucesso A minha carreira A despedida Vamos que vamos Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Vamos lá Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Vamos Pelo rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelo rumo Contra o rumo Com os incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Que pena, que acabou, João! Acabou, acabou, acabou. João, mas agora em janeiro você vai estar lá no meu podcast, Carlos e Andréa Bertrini, em janeiro num podcast, não vai esquecer. Com muito carinho, com muito prazer. Por favor, para contar muita coisa. Vamos falar da vida dos outros. Vamos contar da vida dos outros. Vamos contar tudo. Fazer fofoca, que é o que a gente gosta, que dá audiência. Ixi, legal, bom demais. Não é? Vou anotar tudo as coisas para poder levar lá. Para a gente fazer. Ficar falando. João, muito obrigado. Deixa mais uma vez suas redes sociais. Melhor no YouTube. No YouTube, gente. Porque tem mil vídeos. E no YouTube eu ganho dinheirinho para poder pagar. Ah, por favor. Então, o YouTube... No YouTube tem mil vídeos. Mil vídeos, gente. Tem as músicas novas. As antigas. As antigas. As que não são tão antigas, não são tão novas. Que não são tão antigas, não são tão novas. Mas tem mil vídeos novas. Está ali. Está tudo lá. Então, segue, gente. João Viola nas redes sociais. É isso, não é? É isso aí, gente. Olha, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com você. Agradecendo aos amigos do Feijão de Corte, nosso amigo Valdir. Valdir. O Feijão de Corte está bom da Serra? Está bom da Serra. E todos esses artistas queridos que estão passando por aqui, que trazem uma energia muito significante. Boa demais. E é isso aí. Sozinho na vida a gente não é nada. Não é nada. Verdade. Então, é você, o Carlos Pertini. Obrigada. E é o nosso... É o Bedian. Bedian. Detonando aqui. Obrigado, Andréa. Obrigada, João. Beijão. Feliz Natal para você também, família para todos. Com muita saúde, paz e amor, né? E que tudo aconteça de bom para todos nós. Estamos juntos. Vamos, vamos, dois, três e já. Valeu. Obrigado. Beijão. Obrigada. Obrigado.